Hoje estou na cidade de Gibraltar É o estreito ali que separa a África da Europa E nós vamos conhecer a Gibraltar Rock A Pedra de Gibraltar Aqui ó, Pedra de Gibraltar E a gente vai procurar pelos macacos de Gibraltar Selvagens, perigosos Nem tão perigosos assim Eles gostam de pegar tudo que eles têm oportunidade Olha como beijão E aí E aí E aí E aí